Vamos resolver a questão 137 do Enem 2017 Prova Azul. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R$ 5.000. Para pagar as prestações, ela dispõe de, no máximo, R$ 400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a formulinha daqui de baixo. Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para o log de 1,013. Utilize 2,602 como aproximação para o log de 400. 2,525 como uma aproximação para o log de 335. Ao ler esse parágrafo aqui, eu tenho certeza que você deu uma pane no cérebro. Deu tilt, ficou bugado. Mas, nesse momento, era para a gente já ter dado o pulinho na questão básico e voltado para ela apenas no final, se sobrasse tempo. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas, que é o menor número de parcelas, cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa, é qual? Pause o vídeo. Tente fazer, que eu venho agora com a solução. Olha aqui, pessoal. Ele está me dizendo que a pessoa, para pagar a parcela, dispõe de, no máximo, 400 reais mensais. Ou seja, o valor dessa parcela aqui, parcela P, vai ter que ser sempre menor ou igual a 400. É ou não é? Beleza, né? Então, o P é menor ou igual a 400. Tranquilo? Agora, perceba, no lugar do P, está bem aqui assim, eu vou colocar o 400. Tranquilo? Então, vou ter o seguinte, olha só. Vou ter que 400... Ou igual... Procopy, por que mudou o sinal ali? Olha só, pessoal. O 400 tem que ser maior ou igual que P. Ou então, você pode dizer também que o P é menor ou igual a 400. Uma outra maneira de escrever isso é o seguinte. Como eu sei que o P é exatamente igual a isso daqui, o P é igual a isso, logo, eu posso colocar no lugar do P isso daqui. Beleza? Vai dar no mesmo. Dá no mesmo, né? Então, vamos fazer assim. Colocar 5.000 no lugar do P, né? 5.000 vezes 1,013 elevado a N vezes 0,013. tudo isso dividido por 1,013 elevado a N, opa, não tem esse daqui não ainda, menos 1. É isso daqui, né? E o valor do P, que é isso daqui, tem que ser menor ou igual a 400. Menor ou igual a 400 aqui. É ou não é? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para simplificar isso. Repara comigo aqui, que o 5.000 e o 0,013, eu posso multiplicá-los. Olha aí. Concorda comigo que 0,013, isso aqui, 0,013, isso daqui não é a mesma coisa que 13 milésimos? 13 sobre 1.000, é a mesma coisa. É ou não é? 3 zerinhos, 3 casas decimais. Então, eu posso muito bem escrever esse 0,013 como 13 milésimos. E como eu vou multiplicar isso por 5.000, repara que eu posso simplificar os zeros. O 1.000, eu simplifico com os 3 zerinhos ali do 5.000, beleza? E o que me sobra é 5 vezes 13, muito mais amigável, beleza? Então, aqui é o seguinte, quanto que é 5 vezes 13? 65. Logo, aqui vai ficar o quê? 65 vezes 1,013 elevado a n, dividido por aquilo ali. Só que, olha só, para economizar tempo da gente aqui, eu posso muito bem já pegar esse denominador aqui, e jogar lá para o outro lado da desigualdade multiplicando. Não posso fazer isso? Tranquilão, né? Então, aqui vai ser o seguinte, isso vai ser menor ou igual que esse 400 multiplicado por 1,013 elevado a n menos 1. Ufa! Olha aí, muita coisa para a gente fazer aqui, muitos cálculos, né? Agora, eu posso aplicar aqui a distributiva com esse 400. Ele vai multiplicar por todo mundo que está dentro dos parênteses. Sim ou não? E aí vai ficar o seguinte, olha. Aqui vai ficar 65 vezes 1,013 elevado a n, que tem que ser menor ou igual que 400 vezes 1,013 elevado a n menos, porque 400 multiplicado por menos 1 vai dar menos 400 aqui, beleza? Aqui, agora, eu posso fazer o seguinte, olha. Posso pegar esse menos 400 aqui, jogar lá para o outro lado da desigualdade e pegar esse termo aqui, que está sendo multiplicado por 65, né? Que está multiplicado por 1,013 elevado a n, trazer para o lado de cá, porque eu fico com termos semelhantes, né? No outro lado ali da desigualdade, beleza? Termos semelhantes, eu posso ali fazer um cálculo entre eles. Então, aqui vai ser o seguinte, olha. O menos 400, quando vier lá para o outro lado, vai ficar 400 positivo. Então, 400 menor ou igual que 400 vezes 1,013 elevado a n menos, né? Esse termo aqui, olha. 65 multiplica 1,013 elevado a n. Agora, perceba. Perceba aqui comigo uma coisa muito importante. Esse termo aqui, olha, é exatamente igual a esse termo aqui. E os coeficientes, olha, 65, 400. Repara só que eu posso muito bem fazer com que eles atuem como um x ali, né? Se eu tivesse 400x menos 65x, eu não teria 335x? Sim, né? A mesma coisa acontece aqui. Então, ali vai ficar como? Vai ficar 400. Acho que eu estou um pouco em cima aqui, né? Deixa eu diminuir aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Aqui, então, eu vou ter assim, olha, 400, vou fazer aqui do lado. 400 menor ou igual, e aqui, olha, vai dar 335, que seria 335x, né? Mas o x é isso aqui, né? Então, vai ficar 335 vezes 1,013 elevado a n, beleza? E aqui, agora, vem o pulo do gato. Como a gente quer calcular o valor desse expoente n aqui, né? Porque eu quero saber o menor número de parcelas. As parcelas, o número de parcelas é o n, certo? Então, aqui, eu vou aplicar o logaritmo. É isso aí, porque para calcular o expoente de alguma coisa, eu uso o logaritmo. O logaritmo é a mesma coisa que o expoente de uma potenciação, beleza, pessoal? Então, aqui é o seguinte, olha, vai ficar log, vou botar até o log em vermelho aqui para dizer que eu vou aplicar o log em ambos os lados dessa desigualdade. Isso aqui não é uma igualdade, é uma desigualdade, é ou não é? Então, aqui vai ficar assim, log de 400 tem que ser menor ou igual que o log de quanto? De 335 multiplicado por, vou dar parênteses aqui, por 1,013 elevado a n, dessa forma aqui, beleza? Aqui, repara que agora eu tenho o logaritmo de uma multiplicação. O logaritmo de uma multiplicação é a soma dos logaritmos ali, beleza? Então, aqui vai ficar o seguinte, olha, já entendeu que eu extraí o log dos dois lados, né? Então, vou fazer o seguinte agora, log, eu vou expandir isso daqui, o lado direito. Então, vai ficar log de 400 menor ou igual que o log de 335 mais, né? Porque eu tenho uma multiplicação aqui, aí eu separo numa adição de logs, né? Mais o log de 1,013 elevado a n, beleza? Outra propriedade do logaritmo me diz que esse expoente aqui, olha, passa lá para frente do log multiplicando. Então, eu posso reescrever isso daqui de forma mais sintética, né? Através do seguinte, vai ficar n, né? Esse n aqui passa lá para frente multiplicando, n vezes o log de 1,013, beleza, pessoal? Então, tem que ter conhecimento aqui das propriedades dos logaritmos para resolver essa questãozinha, né? Agora ficou muito fácil, muito simples, porque é só substituir com os valores que ele me dá ali, ó. Se necessário, certamente será necessário, utilize 0,005 como uma aproximação para esse log aqui. Então, no lugar desse log, eu vou escrever 0,005. Aí, ele fala também, ó, o log de 400 é aproximadamente 2,602. Então, aqui vai ficar 2,602. E aqui, no outro log de 335, vai ficar 2,525. 2,525. E aí, ó, diminuindo aqui um pouquinho, né? Baixando. Agora, eu vou ter o seguinte, vou ter 2,602, que tem que ser menor ou igual, que 2,525 mais 0,005 multiplicado por aquele n ali. Agora, basta calcular o valor do n. Virou uma equação, uma inequação, quer dizer, uma inequação do primeiro grau. Tranquilinho, né? O que eu posso fazer agora aqui é pegar esse termo, esse valor aqui, jogar lá para o outro lado. Ele vai subtraindo, né? E aí, quanto vai dar 2,602 menos 2,525? Ó, 2,602 menos 2,525. Repara comigo que se fosse 2,600, né? 2,600, aqui, então, vai dar essa parte aqui, ó. Vai simplificar e repara que eu teria 0,600 menos 0,525. Isso daria 0,075, beleza? Só que é 602, então, eu tenho que adicionar duas unidadezinhas ali, né? Aí, vai ficar 0,077. Aqui, no lugar dessa subtração que eu fiz, né? Joguei isso aqui para lá, foi subtraindo. Eu fiz a subtração, deu 0,077 menor ou igual a 0,005 multiplicado pelo n. Agora, finalmente, né? Ufa, rufem os tambores. Vou passar esse termo aqui dividindo lá para o outro lado. E aí, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter aqui 0,077 dividido por 0,005, beleza? Como as casas decimais são iguais, olha aqui, ó. Tem 3 casas decimais aqui, 3 casas decimais aqui. Então, eu posso simplesmente ignorar, né? O resultado dessa conta vai ser o mesmo resultado que se eu calcular 77 dividido por 5. É a mesma coisa, beleza? Tudo isso, então, vai ter que ser menor ou igual que o n. Repara comigo, ó. Eu dizer que 77 sobre 5 é menor ou igual que n, isso, você concorda comigo que é a mesma coisa? Isso aqui é igual, é equivalente a dizer que o n é maior ou igual a 77 sobre 5. É a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Olha a boquinha. Ó, tá? A boca do jacaré está aberta para o n. Ele está querendo comer ali o n. Aqui também, olha aqui, ó. Então, são coisas equivalentes. É a mesma coisa dizer que 77 sobre 5 é menor ou igual que n, ou que n é maior ou igual que 77 sobre 5. É a mesma coisa, né? Fica mais fácil entender quando o n está aqui na frente. Então, vamos lá. Vamos escrever desse jeito aí, né? Logo aqui, ó, o n vai ter que ser maior ou igual que 77 dividido por 5. Quanto é 77 dividido por 5? Vamos fazer a continha aqui em cima, né? 77 dividido por 5. Tem um truque para se dividir por 5, né? Olha aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui em cima. Dividir por 5, na realidade, é a mesma coisa que você dividir por 10 e depois multiplicar por 2, né? Ou seja, isso daqui seria a mesma coisa. Deixa eu botar aqui assim, 77 dividido por 10 e multiplicado por 2. Fica mais fácil fazer assim a divisão por 5, porque dividir por 10 é só você andar com a vírgula em uma casinha para a esquerda, né? Então, seria 7,7 vezes 2. O dobro de 7,7 vai ser 15,4. Olha aí. E já fizemos a continha de divisão. Ou você pode ir lá e fazer 77 dividido por 5. Vai dar quanto, ó? 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2. Baixa o 7. 27 por 5 vai dar 5, né? 5 vezes 5 é 25. Sobra 2. Bota um zerinho aqui. Fica 20. 20 dividido por 5 dá 4. Resto 0. A mesma coisa, ó. 15,4. Beleza? Então, aquela parcela N ali, o número de parcelas N, vai ter que ser maior ou igual que 15,4. Olha aí. O N precisa ser maior ou igual que 15,4. Agora, perceba, tem uma última pegadinha para dar rasteira na pessoa mais desatenta. Olha aqui as alternativas. Mas, ó, tem o 15 aqui, tem um danado de um 15 aqui na letra C. É esse que eu vou marcar? Não. Não é esse. Porque o número de parcelas tem que ser maior ou igual a 15,4. Como não existe o número de parcelas fracionário decimal, eu não consigo fazer uma prestação para pagar em 15,4 parcelas, né? Então, como tem que ser maior ou igual, vai ter que ser o número inteiro imediatamente superior a 15,4, ou seja, o 16. Aqui, ó. Então, a resposta, finalmente, ufa, vai ser a letra D. Letra D de dinamitando na matemática do Enem. Olha aí, pessoal. Muito legal. É ou não é? Olha aí, olha aí, olha aí.